Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês e sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Siki Anime E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 101 do mangá Sonobiski Doll No capítulo passado nós vimos que o cosplay da Raniel da Marin foi um sucesso, né? E todo mundo queria tirar foto dela e foi praticamente perfeito, é como se a Raniel em pessoa estivesse ali, né? E nós vemos que a Marinha acabou chamando muitas atenções, só que isso acabou afetando bastante o Gojo, né? Já que ele começou a se sentir mal, começou a ver a Marinha ali como muita areia pro seu caminhãozinho, né? Como se ele estivesse atrapalhando, impedindo a Marinha ali de crescer mais e mais, né? Se sentindo bastante inferior, né? Em relação a ela, né? O que deixou ele muito, mas muito pra baixo, né? Eu vou tomar vergonha na cara, Gojo. Porra, Gojo. Poxa, e vimos que o Clemão ficou muito tenso ali entre os dois, né? Eles nem conseguiram conversar direito, voltando pra casa, né? Dentro do trem, a Marinha só olhando ali para o Gojo, percebendo que tem algo errado E o Gojo não falou nada com ela. Pelo amor de Deus, né? Porra, Gojo. O Chisador estava na cara, hein? Você tem que aprender como ali o Senpai, o Kazuya. O Kazuya agora que está indo. O Sakurai. Porra, Gojo. Ah, caramba. Mas enfim, é a partir daí que nós vamos ver hoje. Antes de eu continuar, deixa o like, se inscreve no canal, vocês vão estar usando pra caramba o vídeo de novo, tudo disso. Vou estar deixando na descrição do vídeo, redes sociais, Facebook e Instagram, então me segue lá. Galera, antes de eu iniciar essa leitura, eu gostaria de dar um recadinho rápido pra vocês. Vocês sabem que eu curto pra caramba comprar tudo relacionado a anime, né? Eu tenho figures pra caramba, eu tenho travesseiro, né? De abraço do Nagator, eu tenho camisas, eu tenho broches, Eu tenho todos os volumes do mangá do T-Love-Hoo e vários outros mangá. Eu curto muito e eu gasto muito tempo procurando promoção, né? Porque eu gosto de comprar coisa baratinha, negócio de caro não é comigo, não. Então eu acabei criando um grupo lá no WhatsApp pra me poder estar compartilhando com vocês essas promoções, né? Caso vocês gostem de alguma coisa, eu recentemente adquiri essa figura aí de Dragon Ball que é espetacular. E, gente, eu só paguei 100 reais nessa figura, sério. 100 reais porque tava na promoção, né? Se você for comprar hoje, aí tá uns 150, 200 reais. Eu vou tá deixando aí na descrição do vídeo também, né? Ou no comentário fixado aí o link do grupo, né? Pra caso vocês queiram participar. É só clicar, vocês vão estar entrando lá no grupo, já é? Então vamos parar de enrolar aqui e bora pra esse vídeo. Esse capítulo começa com um dos autores, né? Do mangá Mandato do Céu, olhando suas redes sociais, né? E conversando ali, né? Com um garoto, talvez pode ser um amigo ou algo do tipo. Nós vemos que eles começam a falar, né? Sobre o Mandato do Céu. E esse garoto acaba perguntando, né? Para o Shiba, que é esse autor aí, né? Se ele ainda tem aquele autógrafo, né? Da Raniel no quadro. Ele acaba dizendo que sim, né? Que tem esse autógrafo. E esse garoto, né? Que ele tá conversando, que se chama Mizog, né? Acaba mandando ali as fotos, né? Da marinha vestida de Raniel para o Shiba, né? Ele então acaba olhando e fica extremamente espantado, né? Perguntando, meu Deus, é Raniel? Eles estão fazendo um live action ali de Mandato do Céu? Eu não ouvi nada sobre isso. Como assim? Porque ninguém falou nada comigo. Nós vemos que ele fica bastante desesperado. Quando o Céu Mizog, né? Pede para ele se acalmar, né? Que ele precisa se acalmar. Que não é nada disso. E ele acaba dizendo que surtou também, né? E que não era, né? Uma adaptação de live action, nem nada do tipo. Que era só um cosplay, né? E que hoje foi o último dia ali da Comic Cat, né? E essas fotos da Raniel... E essas fotos da Raniel, né? No caso da Marinha, vestida de Raniel. Foram para o trend top ali do Twitch, né? Que todo mundo só sabia falar disso. O Shiba fica bastante espantado, né? Perguntando se isso é um trabalho de fã. E esse Mizog, né? Acaba dizendo que sim, né? E que é muito doideira. E que essa roupa, né? Está acima da média, né? E que, poxa, deu um maior trabalho para fazer isso. E pergunta, né? Se tem gente que faz esse tipo de coisa, né? Que talvez essa roupa foi customizada. É, em certa parte foi customizada assim, né? Porque o Gojo fez especialmente para a Marinha, né? Meu Deus do céu. E que essa roupa está muito insana. E que mesmo assim, né? Esse tipo de qualidade não é uma coisa que você vê todo dia, né? Que parece ser algo muito profissional. E que quem quer que tenha feito essa roupa, provavelmente enlouqueceu, né? E literalmente, né? Enlouqueceu para essa roupa. Nós vemos que o Shiba, né? Acaba dizendo que isso é tão lindo. Que é como se ele estivesse olhando para uma boneca. E que esses olhares, né? Esse olhar é bastante absurdo, né? O Mizoki então diz, né? Que ele sentiu calafrio, né? Olhando para esse olhar, né? E que parece que ela atraiu, né? Uma sessão de fotos enorme, né? E que eles estão dizendo isso no Twitter, né? Chamando ela de princesa, de princesa. Que é o cosplay da princesa. E que normalmente, né? Cosplay acabam anunciando ali, né? Para os fotógrafos, né? Onde ela vai. Que dia que ela vai, né? Para os fotógrafos ir lá. Só que nessa não avisou nada, né? Que não tem nenhum anúncio. Que nenhum anúncio de que uma Raniel, um cosplay de Raniel iria aparecer. O que deixa eles bastante desesperados, né? Falando como que fez isso. Como que ela literalmente fez isso. Que isso é praticamente impossível, né? Trazer um círculo tão grande de fotógrafos. E que isso é completamente insano, né? E que anjos aparecem sem qualquer declaração de guerra. E eles ainda reencarnam, compartilham. E ele começa a falar ali sobre um pouco ali do mandato do céu, né? O Luba continua vendo os vídeos, né? E diz que os vídeos são insanos também, né? E que esses pirralhos, né? Tiraram bastante fotos de ângulos bons ali, né? Da Marinha. E que todo mundo tá comentando sobre ela. E que até pessoas, né? Estão comentando em inglês. A Marinha não só atraiu pessoas do Japão. Mas pessoas do mundo todo. E que isso é uma obra-prima divina. Ele começa a ler os comentários, né? Dizendo que o coração foi disparado quando viu a Raniel. E que ela lembrou as perfeições da Raniel. E que esse é meu anjo. Que o anjo retornou. Que olhe pra mim. Apenas pra mim. E os comentários, né? Dos fotógrafos. E das pessoas que viram as fotos da Raniel, né? Tinha até gente falando que eu te amo. Eu te amo. Olha só pra mim. Olha pra mim e pra mais ninguém. Vamos que o Shiba até começa a suar, né? Frio. Falando, cacete. Você é de enlouquecer, né? Eles até acham que a Marinha tem experiência ali como fotógrafo. Meu Deus do céu, velho. Ou melhor, sendo fotografada pra mim, né? Ela tem uma vergonha danada. Só que as expressões delas estavam muito boas, né? Completamente fora da curva. E ela tá com aquele sorriso, né? Aquele sorrisinho da Raniel nas fotos, né? E que isso é simplesmente perfeito e chega a ser sinistro. Nós vemos ali que o Mizuki, né? Fica, caraca, eu tentei perguntar, mano, as redes sociais dela. E que pensei que ela fosse uma ídola. Eu comecei a procurar ali, né? O nome das pessoas que foram, que tinha princesa, né? Eu até mandei uma mensagem pra uma garota muito fofa, né? Ali pra perguntar, né? Se sabia quem era. Só que ele tinha mandado mensagem pro Rimeno, mano. E o Rimeno responde, foi mal, mano. Eu sou um cara... Mano, não dá, mano. Caraca, mano. Ele ficou desesperado porque não sabia quem era. Nós vemos que eles ficam muito desesperados, né? Porque eles não conseguiram achar as redes sociais da Marine. E que foi um erro, né? Já que ninguém perguntou, né? Tinha tanta gente que a Marine não conseguiu falar com o pessoal, né? Não conseguiu ali dar as suas redes sociais. Eles até cogitam, né? Em convidar ali, né? A cosplay da Raniel, no caso a Marine, né? Para uma entrevista, né? Para uma revista ali de idols, né? E que tem certeza que ela faria bastante sucesso. Só que eles não sabem quem é, né? Não sabem nem que o nome dela é a Marine. Começam a falar que o autor, né? Odiou ali a adaptação de anime. E os fãs também. Quem produziu não entendeu muito bem os sentimentos que ele gostaria de passar. E que por isso, né? Acabou arruinando a obra dele. Ele cansou de ficar bravo, né? E parou de discutir, parou de pensar sobre isso. E que quem lê os mangáres de Tóquio, né? Parece que eles estão vendo algo forte, já que é bastante antigo. Só que a Raniel, né? A Raniel conta a história de um pobre anjo, né? Que não era amado pelos demônios. A cara e a expressão como essa que a Marine fez. A gente é triste e ele acaba sentindo pena da Marine por ter que fazer esse cosplay. E o Mizogne acaba dizendo, né? Mas se ela não fizesse essa expressão, ela não seria a Raniel, né? Não seria a Raniel. Realmente, ele tem um ponto. Nós vemos que eles continuam lendo ali os comentários, né? Pô, muita gente falando que te amo, que te amo, você é linda, você é maravilhosa, você é linda. Meu Deus do céu. Nós vemos que ele cai na gargalhada, né? O Sr. Shiba. E acaba falando, caralho, ele é incrível. Nem Tóquio poderia desenhar algo assim. Conseguiram uma princesa de verdade. Já na página seguinte, né? Nós vemos que o Shiba liga ali, né? Para o Tóquio, né? Que tá fazendo alguma coisa, tá fumando pra caramba. E acaba falando com ele. E manda o link, né? Das fotos da Raniel, da Marinha. Ele acaba olhando e na hora ele fica bastante surpreso. Ele acaba perguntando, como assim? Raniel? Como assim? Como assim? O Sr. Shiba acaba falando, né? Doideira, né? As pessoas conseguem fazer esse tipo de coisa, né? Nós vemos que ele acaba se fazendo, né? Dizendo que não seja estúpido. Ele nunca se ajoelharia ali, né? Para o próprio desenho dele. Ele fez o desenho para as pessoas se ajoelharem, né? E não ele. O Sr. Shiba acaba rindo, né? Dizendo que não sabia. Que iria dizer isso. Eles então acabam desligando o telefone. E nós vemos ali, né? O autor, né? Do Mandato do Céu olhando para a foto da Marinha. Olhando para aquele olhar, né? Da Raniel. E vemos que é como se a Raniel tivesse saído ali, né? De dentro da foto. E olhado diretamente para o autor. Em outras palavras, o autor ficando ajoelhado, né? Diante a sua própria obra. Mano. Tão perfeito que ficou, né? E nós vemos ele olhando ali os comentários. E ele acaba entrando no Twitter, né? E soltando ali, né? Um bom trabalho. Deixando assim todo mundo à loucura, né? Já que o autor se manifestou depois de muito tempo. E nós vemos os comentários, né? E as compartilhações, né? Os likes subindo, né? O pessoal falando princesa, princesa. Fazendo assim, né? A obra Raniel, né? De volta ali aos holofortes. Já na última página, nós vemos o Gojo, né? Deitado na sua cama, né? Como se ele estivesse chorando, né? Com um pano, uma toalha ali no rosto, né? Já que ele tá se sentindo muito mal. E o capítulo termina assim, né? Com o Gojo ali triste, né? Se sentindo inferior, né? Em relação a Marim. E por mais que a gente, né? Nós falemos, ah, esse capítulo foi muito fraco. Não, gente. Esse capítulo não foi muito fraco, não. Esse capítulo foi muito bom. Porque mostrou, né? Por mais que não abordou ali os personagens principais. A Marim e o Gojo. Só que mostrou que o trabalho do Gojo foi perfeito. Foi o trabalho de alguém profissional. Alguém que está acima do próprio autor. Porque o cosplay da Raniel tá melhor do que a própria obra. Tá melhor do que a própria Raniel. De tão bom que ficou. Então não era pro Gojo estar aqui triste se sentindo inferior. Já que o trabalho dele foi um trabalho perfeito. Literalmente perfeito. Que conseguiu até botar o próprio autor da obra de joelho. E isso é muito legal. Porque enquanto o Gojo tá aqui todo pra baixo, todo cabisbaixo. As pessoas estão lá elogiando. As pessoas estão lá endeusando ali a Raniel. O cosplay da Raniel. Tá, eu sei que tem o Dedo da Marim. Tem. Mas mesmo assim. Foi bem dito aqui nesse capítulo. A personagem, no caso a Marim, tava com muita maquiagem. Então não dava pra reconhecer. Pra saber quem era. Em outras palavras. Não foi só a Marim. Só tem o Dedo da Marim. Foi praticamente graças. 99 ali. 90%... Fui. GANBARE, GANBARE, SENSE! GANBARE, 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 SENSE!